Olá pessoal, aqui é a Contra com o Tentáculo e antes de começar o vídeo vou mostrar pra vocês essa casa aqui que eu fiquei de mostrar no último episódio que eu acabei não mostrando, que assim, eu montei ela como loja de aluguel e assim, eu tava ali no negócio do, com aquele problema que eu tava dando convulsão, tava considerando a ir pros cantos usando casas de aluguel, só que é um negócio muito avançado pro estágio atual do jogo, e realmente não vou fazer, vou só viajar normal mesmo nos cantos, mesmo assim, tá aqui a casa feita, eu acho que tem pouco conteúdo personalizado que eu fiz nela, que eu saiba só o que tem esses negócios aqui de closet, isso aqui é de CP, acho que é só isso que tem de conteúdo personalizado, o resto acho que é tudo partindo do jogo mesmo, eu ultimamente não tenho usado tantos CPs pra decorar, aqui eu montei uma entradinha, tem umas coisas aqui do Aventuras da Selva, que acabou sendo a utilidade do Aventuras da Selva pra mim, mais as coisas assim com temática mais latina, porque eu acho esse um negócio bem puxado pro México, Texas, essas coisas, aí puxar os negócios pro latino fica legal, aqui é sala de jantar, uma cozinhazinha básica, um quarto pra casal e um solteiro, aí você pode ir tanto ser solteiro, dois sims e que não tem afinidade romântica, umas coisas assim, ainda por cima dá pra ser um casal e uma criança, closetizinho que eu montei aqui com o CP que dá pra ver aqui, eu botei só os trocinhos, pouquinha coisa, penteadeira aqui, porque eu acho que esse negócio não serve como lugar pra trocar roupa, por isso que eu botei a penteadeira, esses quadrinhos, deixa eu ver, é, eles são CP também, uma escrivaninha, caso sim, tem o notebook pra usar aqui, a sala de estar bem confortável, banheirinho básico, isso aqui é de CP também, é um lugarzinho pra fazer um churrasco, curtir uma piscina, eu até ia botar hidromassagem aqui, tem até uma que é de conteúdo personalizado, só que eu desisti de botar, porque eu fiz tanta gambiarra que acabei no fim das contas botando uma piscina, e quando fui mexer aqui de novo, eu desisti da hidro, aí ficou uma piscina mesmo, básicozinho, ela tá na faixa dos 42 mil, apesar de ser bem simplesinha, ela não é uma casa inicial, mesmo se tirar a piscina, curtir ela não sendo, que deve ser a piscina da parte mais clara, ó, só isso aqui é a diferença, também a piscina é minúscula, né, e eu vou só ler aqui, ela toda por fora aqui, assim que ficou o formato dela, Os pacotes que eu uso, os pacotes que eu uso, sim, é aquele negócio, quando a pessoa começa a ter pacotes, acaba usando todas as pequenas coisinhas, por exemplo, desse daqui do canto de leitura, só tem um trocinho que eu botei aqui na decoraçãozinha, esse móvel aqui, que na verdade eu tava usando um outro, que era desse aqui, mas como eu copiei esse kit mesmo, então, usar, né, é, enfim, só mostrar mesmo a casinha que eu fiquei de mostrar no último web, e acabo mostrando, e bora lá pra rips, chegamos aqui na rips, é, eu não tô com muita coisa em mente, pra fazer agora, além de roupa mecânica, nos comentários até mencionaram que ela comprei um telescópio, mas a coitada continua usando mato e tomando banho de baldinho, o que é só no mato, não temos o que fazer, porque eu tenho até alguns conteúdos personalizados, que dá, que continua na ambientação, de ficar num lugar assim, não é do nada, mas eu prefiro o mato do que esse balde aqui, que é praticamente só um balde que a pessoa faz o serviço, aí depois tem que jogar fora, simplesmente, eu acho mais, acho melhor o mato, ainda mais que é um negócio mais escondido, tem esse aqui também, só que será algo mais feito à mão, quase tal, e mesmo assim, ainda não tem privacidade nenhuma, prefiro, no caso, de fazer o serviço, continuar o mato mesmo, é a vida, mas também, ela nem tá passando tanto tempo aqui no terreno, mas o chuveiro, o chuveiro, eu vou trocar, não é frequente usar esse daqui, só não tem um, não sei a cor que eu vou deixar, dar uma olhada aqui, acho que é a primeira cor mesmo, podia ser no banho no balde, continuar sendo o banho no balde, mas pelo menos, vai dar uma privacidade maior, deixa aqui mais pra trás, que eu acho que vai dar pra ela usar aqui, acho que na parte de construção aqui do terreno é isso, eu acho que posso dar uma olhada no caso, e botar mais alguma peça de roupa pra ela, inclusive que eu tô com uns pacotes novos, talvez eu mudo o cabelo, não sei, eu vou dar uma olhada, mas antes, vou ver um negocinho que acabei descobrindo, quando eu tava jogando no outro save, eu descobri que tem como mexer na emoção dos sims, usando livros, que tem aqui a categoria emocional, aí alguns livros aqui afetam a emoção do sim, é muito útil, que eu tava, no meu outro save, eu tô fazendo o cenário, chefe sem sorte, aí uma coisa muito boa pra cozinha, é ficar inspirado, aí tem um desses livros aqui, que deixa eu ser inspirado, que é esse aqui no caso, eu fiquei cara, eu não, eu tenho tantos anos conhecendo esse jogo, eu não sabia disso, eu vou dar uma olhada aqui, nos negócios que tem aqui, eu tô pensando em concentração, na real, uma ativa biblioteca gráfica, como superar, o déficit de atenção, e a periabilidade, sem recorrer à medicina moderna, uma mente concentrada, uma mente elevada, esse aí, desse de concentração, esse é só meu controle, não sei o que que ele faz, esse aqui que é de concentração, que me interessa, isso aqui daí deixa pra criar dor, turma menos, corra mais, parece que é coisa de ativo, por hora eu vou pegar só esse livro aqui mesmo, no caso acho que, é, deve tá no livro, no, na prateleira, por hora, deixa eu ver, outra coisa que eu tenho que fazer, tenho que vender essas coisas, eu cheguei até a pensar, que eu poderia deixar pra vender no sábado, mas não, eu vou vender logo mesmo, porque, nas feirinhas, na linha Avelândia, você, ganha um lucro a mais, vendendo no sábado, e também tem desconto, se eu for comprar lá, por exemplo, aí por hora eu só vou, ver as coisas que eu tenho que dar pra vender, agora reparei que eu tava usando, a captura de tela geral, ao invés do, que pega a sua tela do jogo, o jogo vai que carrega, finalmente, aqui que aparece gente, né, que bom que ela compra as flores, vender louças de leias aqui, e, é isso, 400, conta na conta, vou conversar com ela, ainda tem esse negócio aqui, mas eu não sei se eu faço agora, que é muita coisa que tem que fazer aqui em Avelândia, aí, ia ficar, mexendo muito meu tempo, sabe, cadê, comprar itens, deixa eu ver se tem alguma coisa que me interessa, ah não, não, por hora nada, vamos ver aqui na ruga baixa, esse estado acônito, nunca vi nenhuma utilidade pra ele, falando sério, é, nada do meu interesse por hora, vou voltar pra casa, aproveito até pra ver se eu preciso de cômodo ou não, pra poder trocar de roupa, deixa eu ver se o espelho já basta, vou tentar planejar atrás, beleza, pior que eu vou fazer acima de tudo, já que ela tá podendo tomar banho mais recentemente, na verdade, já tá podendo tomar banho faz tempo, vou tirar o, essa sujeirinha, vou botar um negócio que eu costumo usar às vezes, que é isso aqui, dá um brilhozinho, porque como ela tem uma pele avermelhada, esse aqui até serve, isso aqui também fica bom, esse aqui mesmo, tá aí tudo, agora não vai estar mais sujinha, não sei o que mais, não até o próximo, não vai estar mais sujinha, não vai sair, não vai estar mais sujinha, Legenda por Sônia Ruberti 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 Beleza, tem uma vestidinha aqui, é definir como pra ter camisa eu tenho que ter uma calça, então vou logo duas peças mesmo. Essa aqui só tá como casual e atlético, ou é, se tu continuar aquele trapinho mesmo, eu nem vou ter feria aí, tipo assim, tava até considerando botar alguma coisa de pijama, de roupa de banho, mas por hora não. Porque ela nem mostra ela quando ela vai dormir também, ela nem tem ido pra nadar nem nada, então nem faz sentido ter por hora. Essa camisa aqui do negócio do crunch, e fica uma cara assim de uma camisa cortada, como sei lá, ela pode ter achado essa camisa um tamanho maior inteira, ela foi e cortou as mangas, fica legal. Não tenho história pra dar pra essa calça, mas eu gostei que ela encaixa uma maneira bacana aqui na calda dela, tipo, nessas calças aqui de cintura baixa, o que ficou mais legal eu achei essa aqui mesmo. Pena que não tem uma versão dela assim com essa, essa costura, parece que ela tenha botado assim pra treinar, já que ela tá com o negócio lá de tricô, né? Tem até as coisas de ponto de cruz também, eu não sei, mas talvez possa servir também onde é o ponto de cruz, eu vou comprar o negócio ali que ainda tá na segunda. Vou comprar o troço de ponto de cruz, que aí acho que é bacana, essa caixinha aqui. Nem posso botar aqui, senão acaba vendendo sem querer, vou deixar aqui. Tá, vou botar a venda de novo, a toquinha. Enquanto isso, psss, vamos botar pra vender as coisas aqui. Na verdade ela tá precisando do banheiro. Nem tá tão tarde, ela tá com sono. Dá pra ela cochilar aqui. Só pra recarregar um pouquinho de energia, aí já já eu volto. Ah, daí nem precisa, já carregou um pouquinho. Bora aqui assumir o controle e começar as vendas. Ai, que huguinho. Tudo bom? Tô batendo o papo aqui, mas fica à vontade. Eu já cansei, poxa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu só consigo mandar ela embora. Nem dá pra eu mandar ela embora, então esquece. E tem um negócio aqui de aparelho de som. Eu comprei o radinho? Hum, não comprei não. 45 segundos no segundo tempo. Deixa ele aqui. Vai ser baratinho dele, porque os outros eu não sei se funcionam fora de rede. Esse aqui funciona, eu acho. É. O que ela quer ouvir? A sobrosa. E dançar o som, tá? Fica só os dois aqui. Deixa eu tocando. Deixar o saco dela. Nib, nenê, nenê pra você também. Tá nem pra brigar. Óh, huguinho. Que isso? Do nada, huguinho. Paquerando ela. Já fechou aqui. É, vende alguns livros. Nem prestar tanta atenção, mas acho que sim. E esse huguinho. Esse huguinho. Aproveitando que eu terminei. Declarar inimiga. Isso que eu tava querendo fazer. Vai lá. Ódio declarado. Agora sai daqui. Cai fora que eu quero dormir. Eu continuo aqui. Alguma hora ela vai embora. Agora eu vou dormir. Não se nasce. Uhum, uhum. Deixar os dois aí. Tomara que calme teu ar em cima de você, mulher. Você é amigável com a Elisa. Tá, vou salvar aqui. Isso, vai embora. Huguinho deu sumido outro dia. Mas pelo menos agora. Tudo bem. As interações. Ele que foi paraquedando com ela sozinho. O problema é que esse cara é mais pirã que o Dolotário. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Melhorar a mecânica. Vou até ler o livro aqui. Tá com os livros aqui que nada nem pra tá. Mas deixa pra lá. Mas lê em pé mesmo. Porque ela não quer sentar. Beleza. Tá concentrada. Bora fazer umas esculturas. Cavalo mesmo que é o que tem. Dá uma baixada aqui. Só pra não atrapalhar muito. Hum. Tem umas coisas aqui pra regar. Até esqueci. Pausar aqui pra regar tudo. Bom que o pato também é jardinário também. Bora continuar aqui. Hum. Tomate pra regar uns molhinhos de tomate. Tem umas coisas aqui lá. Batata. Só que... Tô com batata no inventário já. Vou tacolher. Só pra ter no inventário as coisas. Hum. Tem açúcar aqui. Eu não tenho a farinha. Tô uma acelerada aqui. Pra resolver as coisas logo. Terminou aqui o cavalo. Fazer mais. Hum. Já apareceu os negócios do molde que eu tô usando. Que tem uns móveis novos pra fazer. Aqui. Lembra que tem espelho. Mas não tô precisando não. Em cadeira. Não quero não. Vamos continuar aqui fazendo escultura. Tem mais coisinha? Fazer um dragão. Ataque de abelha. Mais um dia normal nesse terreno. Fazer agora um coelhinho. Perdeu o efeito já. De novo. Livro aqui pra ficar concentrada. Oi, Laura. Ah, vontade. Acho que ela conhece a Laura lá no bar. Tudo bom? O que que tá fedendo aqui? O fogão? Cozinhar. Não tem negócio pra limpar. Já terminou aqui. Mais um coelhinho. Quero fazer um elefante. Ele já tá com fome. Quando ela terminar, eu vou botar ela pra comer. Rebeza, agradeço por sugerir. Eu passar o tempo com o Siham, não sei o que lá. Foram momentos espetaculares. Tá, né? E lá foi Laura. Taque de aranha agora. Bora comer as sobras que tem aqui. Uma coisa tá reclamando do cheiro. Isso aqui não tá sujo. Isso aqui tá? Não. Filadeira. Tem coisa suja aqui. Vem pra comer estragada. Vamos ver. Coisa pra tricotar. Só a gorro mesmo. Vou desbloquear todos os gorrinhos. Bem que não dá pra eu desbloquear a gorro mesmo. E nem vale desbloquear a gorro pra ela. Se eu tivesse lá, eu teria menos gasto. Mas tudo bem. Vou fazer aqui. Ela vai tricotar no chão mesmo. Ah, vou rapidinho. Vou até anunciar aqui. E aqui. Depois eu vou botar pra lá. Pra botar que ela tá animada a fazer exercício. Fazer umas flexões aqui. Vem quebrando um canto que isso na verdade não upa nada não. Talvez só a ginástica. O bug que tá nesse pacote é que se eu paro de fazer um projeto de tricot no meio ou sim, nunca mais faz um negócio. Você clica pra continuar e ele não continua. Aí eu tô usando um mod em que acelera a velocidade que tricota. O único problema é que eu faço um monte de tricot e demora pra upar. Mas é o jeito. É que também é por isso que eu tenho um livro, né? Vou dar uma lida. Só pra melhorar um pouquinho as coisas. Porque eu vou poder fazer bem e botar pra ela usar. Deixa eu ver se tem algum trastilote que ajude. Eu não sei se doméstico ajuda com artesanato. Talvez não ajude, mas vou deixar assim. Ah não, ela tá aqui. A temperança chegou. Subitamente, você sente uma imensa presença maligna. Muitos espíritos habitam esse local. Mas isso parece diferente do resto. Se já existiu o momento ideal pra entrar em panko, talvez seja agora. Não mesmo. Quinho, me ajude. Chegou a Demonha 2. Eu estou com a força. A força está comigo. Vou ficar aqui de boinha lendo. Deixa eu ler, mulher. É até uma bugada. Ele não te quer, temperança. Me deixa. Não é bom ter um relacionamento ruim com ela, talvez. Mas acho que não tem como melhorar o relacionamento com a temperança. Então, não importa. Dá a apresentação rude pra ela. Eu tô me oferindo pra esse espectro. Vai que ele me dá uma coisa boa. Se ele ficar quieto pra eu poder dar, né? Vem cá. Ah, difícil. Tem muita gente aqui. Ih, ele não gostou. Vamos oferecer alma. Quase sempre dá certo pra oferecer alma. Que é o jeito. Por favor. Aceita. Tá, ele tem esse docinho. O jarro de doce é bom. Mas não é o que eu quero. É, não tem jeito. Vou dormir, né? Só ver esses dois aprontando. Enquanto eu tô tentando dormir. Ela tenta, ela tenta. Mas ele não quer. Isso já já é complicado vocês dois, hein? Ela tenta, ela tenta. Mas ele não tá afim, não. Tem mais um espectro aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo com outra coisa. Vamos ver se ele já aceita um escultor de coelhinho. Eu já ofereci alma. Isso já parece a comunicação. Apesar dela tá apavorada. Por favor, me deixe em paz. Né? Tentei, né? Aproveitando quantos bombinhos estão aqui trocando ideia. Eu vou tirar aqui o dinheiro referente. As roupas aí, eles, né? Menos cem. No ADD. Certinho. Eu vou só corrigir uma coisa aqui. Tá com a segunda roupa. O trapinho. Eu fico aqui com as duas roupas. Pra roupa de festa, eu vou ter uma dessa aqui. Eu acho que fica melhor, né? A lei é formal. É melhor que tem, né? Pra dormir isso daqui. Pra festa voltar mesmo com os outros. E é isso. É só isso pra ajustar. Do nada ela aqui na minha frente. Cadê o Guinho? Deixa eu ver se tem alguma interação social com ele. Como faz pra sentir menos medo? Aparecer um troço aqui. E ela tá assustada. Não dá pra tirar. Ter medo é perfeitamente natural. Acontece com todos nós. Mas se você não está conseguindo controlar seus medos, recomendo enfaticamente que eu me tenha algumas vozes sagradas. Fica perto delas, acalma sua alma e espanta todo tipo de sentimentos ruins. Coloque-as na casa inteira, se precisar. Elas nunca são demais, na minha opinião. Você pode fabricá-las com cera de espectro. Ah, sim, sim. Pior que eu não tenho. E eu acho que dá pra comprar. Mas eu preferia comprar com traço. Deixa eu ver um traço que eu quero aqui. Pra ver se dá pra comprar ele. Acho que não. É, dá não. 3 mil ainda. É o tal da cera. É 500. No caso, acho que é só a vela. Vou gastar, não. Tentar dormir. Pra essa noite passar logo. Vai, mulher. Vai lá. Quando você se acalmar, você consegue. Acho que assim é o suficiente. Não dá. Deixa eu mover isso aqui. Só mover porque esse mato não tá deixando ela atirar. Agora ela consegue tirar. Ai, ai. Difícil. Vou utilizar aqui. Alguém quer um negócio. Mas depois eu cuido disso. Difícil. Vai pra lá. Não sei por que ela não usou. Olha o estado do jardim. Obrigada, Guinho. Você é um amigo. Sono de centavos. Se o Quinho saísse do lote, ia acelerar o tempo mais rápido. Pelo menos ele tá cuidando do meu jardim. Tchau. Não, Nova. Quero falar contigo, não. Como ela tá ruim, bora cuidar logo disso aqui. Vamos ver o que tem pra comer. Acabou o negócio. Vou fazer um sanduíche de quente grelhado. Cara, por que que ele tá tocando o ritmo de carnaval? A energia dela tá baixa. Ah, tem um negócio aqui que tinha ficado azul isso aqui. Ahn... É via. Cara, eu mal conversei contigo, você me trocando ideia. Antônio Morales. Eu não lembro quem é. Vai lá. Bom que ela arruma a outra pessoa, além do dono otário. Tomar uma ducha. Vou botar, é... Inspira pensativa, pra deixar ela inspirada. Fazer um bordado, pra ver como é que vai ficar. Vou dar pra pedir estampas simples. Fazer um pequeno, pra não gastar muito. É caro? Vou fazer de formas, que é mais bonitinho. Desse sair. Ah, agora ela senta pra fazer. Eu não sei o que que o povo tá reclamando aqui, que tá sujo. Não é a bancada. Não faço a menor ideia. Ó, tem um negócio aqui. Dá pra remover depois. Foi bem adiantado, mas vamos considerar que ela fazia uns negócios artesanal, de tricô, ponto cruz, que veio esses bordadinhos aqui nessa calça. Beleza. Ah, terminou. Tá finalizado, vou anunciar aqui no plopsy. Tô comi o conto, toma quarta-feira. Vamos levar mais a mecânica. Inclusive, eu acho que eles foram pegando os livros daqui e botando ali. Tá isso aqui pra ser vendidos. Fazer mais escultura aqui. Seu nome não sai da boca pessoal lá no pub de pinta-singueira. Passe lá uma hora dessas. Do nada, senhora prefeita. Depois eu passo lá. Pô, fofoqueiro danado. Vamos ver como é que tá meu deus capitaria. Mecânica quer dizer. Nível 4 já. Tô quase na meta do nível 5. Pra depois focar no dinheiro pra construir a casa. Lá vem os mocegos. Já começou a ficar assustada. Susto, Guinho. Tem nada sobrando aqui. Fazer uma toma em família. E comer um pouquinho pra vender depois. Vou até comer esse doce. Deixa eu ver como é que tá... É. Dá pra comer esse doce porque ele dá energia. Aí por um tempinho... Eu não preciso dormir. Mas é claro que eu não posso comer esse doce direto. Mas pelo menos o suficiente já tô beleza. Estou aí só no amor. Bora guardar isso aqui. E bora cuidar das vendas. Tem até um troço que ficou mal feito aqui. Usar o item gordo e o sozor me dê a confiança que eu precisava pra classar meus objetivos. Tipos de vida. Quer poder imaginar que ela não teria tanto poder. Será que esse gorrinho dá... Negócio de emoções que nem as tocas de bichinhos? Já quem não sabe as tocas de bichinho que tem no jogo base, ele afeta as emoções. Alguém? Aurelio, vem cá. Compre minhas coisas. A Nancy tá vindo. Fazendo uma bordagem de vendas. Ai, ai, essa... Essa... A Mary Sue, eu desisto. Eu desisto dela. Olha os fantasminhas deixando todo mundo galhão. O baratão de vendas tá quase acabando. Acabou. Fez um elogio pra ele. Perdi usar essa aqui. Vamos dar uma oferenda aqui. É engraçado que sempre é uma burgada. A parte de interagir com os fantasminhas, às vezes. Tem vezes que eu, sim, só cancelo a ação. Vamos ver se vai aceitar. Ok. Eu acho que ele não deu nada. Deixa eu ver esse outro aqui. Mandei uma escultura pro outro. Vou fazer esse aqui. Vai lá, cancelou. Difícil. Ih, não deu nada também. Vou botar pra churrar na barraca pra se acalmar. Né? Fazer exultação, então. Agora que vi que a banana era cresceu. As alfaces já estão formadas. Olhei aqui. Vamos comprar mais. Chegar com lágrimas. Ai, essas interações. Bora seguir aqui na mecânica. Já são bons amigos. Bem que eu vou comer com o fedor. Parece o caso do mato. Também tem isso. Beleza, batido nível 5. Ué, cadê o dragão? Ah, tá aqui. Fazer uma coisa diferente. Vou pegar os... Vou limpar a mesa. E expor os objetos lá fora. Tipo, eu vou fazer em um lugar público. Deixa eu ver se não colocaram algum livro aqui. Não, não colocaram não. Mais alguma coisa pra vender? Não. Deixa eu ver aqui. Tem nada pra vender não. Vamos lá pra flor da magnólia. Tirei as barraquinhas porque não estão servindo pra nada mesmo. E é isso. Bora colocar no mundo isso aqui. E vamos colocar as coisas aqui dentro. Aqui. Esse troço ainda não foi vendido. Hum, esqueci. A alface pode estragar. Depois tem que ver isso. Isso aqui ainda não. Isso aqui. Tô achando que apesar de poder colocar aí, o negócio não dá pra vender aqui na mesa não. Tô achando bem esquisito ela tá aqui. Para expor os objetos e assumir o controle. Talvez melhor as coisas aqui, já que eu tô num lugar público. E apareceu já indiferente. Diferente de nada porque esse cara já vive aí na minha casa. O Alexandre Caixão tá bravo. Eu acho. Eu mude o lugar e aparece o mesmo povo de sempre. E fechou. Não tô afim de comer o que tem no inventário. Então vou fazer uns lanchinhos aqui. Tem a banana assada que dá pra fazer. Cadê? Ué, eu tô com a banana aqui no inventário, mas não dá pra fazer. Ué. Achou quente, então. Senta aqui, mulher. Ai, ai. Inteligência de centavos do Sims. Aproveitando que ela tá aqui. Colocar no inventário. Colocar isso aqui. Que aí depois eu vou na geladeira. Isso aqui custou dinheiro. Dá uma cochilada. Que aí depois eu vou trabalhar. Usa o computador portátil. Quero ver ela usar. Eu tô um coelhinho. Dá um nome pra esse aqui pra eu saber qual é. Tá navegando na internet. Pra trabalhar, mulher. É autônomo. Procurar trabalho. Olha, vai quebrar esse computador não, viu? 200% pistola ela. Ah, esqueci que eu tô as coisas de escrita. Ai, meu Deus. Então, olha o que eu quis receber. É o jeito. Deixa eu ver como é cantar o livro na carreira. Tá bom. Escrever e atirar seu celular mesmo pra ver a aprovação. Tá, pelo menos não é tão grande coisa assim. Ó o Bob Funcakes lá no fundo. Ó o trabalinho que demora. Vamos ver se o cliente aprova. Ok. Ainda tamo no caminho. Bota pra jogar pra desestressar. Pick block pra variar. Só que não. Tudo complicado, né? Colocar isso no inventário. Vai pro banheiro, vai. Vamos cobrar os dentes. Não tá acabado de sono. Vou botar pra ir pra casa. Pra dormir. Comer esse cachorro quente aqui do inventário. E, bom, gente. Vou encerrar o episódio por aqui. Vou herdir pro além o cachorro quente de novo. Enquanto a Ribs tem medo de cuidar aqui da vida. Ela vai terminar de comer. Vai dormir. E, com sorte, no próximo episódio, finalmente, vamos ter uma casa. E eu vou começar a gastar dinheiro pra tirar os traços negativos aqui do lote. Por hora, claro, vou ter que trabalhar bastante pra conseguir fazer a casa. Porque no projeto que eu fiz, ela custa pelo menos uns 5 mil. Pode ser que acabe gastando até mais do que isso. Enfim, gente. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.